E aí galera são cinco para seis horas a ciricora elas estão no puleiro delas todas as vezes elas todo dia esse horário aqui elas ficam cantando no puleiro só que é difícil se aproximar porque elas enxergam muito e também quando a hora que ela enxerga a gente ela para de cantar é difícil demais elas estão trepadas elas se preparam dormem no chão dormem trepadas um puleiro, um gai de uma árvore mas ela é difícil se aproximar só se fosse no mato mesmo era mais fácil mas dentro do rio assim é difícil de andar e muito limpa você consegue ver a pessoa de longe vocês podem observar o grito dela se desce para se aproximar ela dorme no casal em casal estão em duas lá duas ciricora cheguei o macho se desce para se aproximar dá para fazer o disparo para fazer o disparo aí aí pega uma e tem muita aqui muita mesmo elas cantam aqui para toda direção estão perto elas estão a distância de 50 metros mais ou menos galera se vocês estão se inscrevendo no canal aí sei que estou demorando para postar vídeo porque estamos na jornada de trabalho aí muito intensa aí estou saindo muito cedo chegando a noite hoje eu estou chegando até cedo vai dar 6 horas cheguei hoje até cedo trabalhando hoje o serviço foi mais mais perto hoje de casa minha residência estou chegando agora aí está sendo difícil para gravar conteúdo por esse motivo mas você que vai novo no canal está assistindo e aí se inscreva deixa não esqueça de deixar aquele like é o like que fortalece o canal o like o youtube entende que as pessoas estão gostando do conteúdo dos vídeos você deixa o like aí se inscreva no canal você que não é inscrito deixa o like mesmo assim para fortalecer o canal tá certo? um forte abraço aí para os meus inscritos aí vou me esforçar mais para estar gravando conteúdo aí para estar postando aí os meus inscritos aí que sempre me apoiaram aí me dão a força os meus amigos aí também que tem canal sempre estão me ajudando aí tá certo? aquele abraço a todos os meus amigos aí e as minhas amigas também que tem mulheres inscritas no canal fui!